O interessante é que você varia o mínimo possível, né? Quanto mais o seu corpo se manter estável no esforço que ele está fazendo, ele tende a gastar menos energia. Mas mudar a frequência de pernas, correr um pouco mais rápido, então correr um pouco mais devagar, também pode ser uma estratégia para você estimular a sua musculatura de uma forma diferente. Você meio que dá uma acordada nas fibras musculares para que elas também trabalhem na ação da corrida, porque o seu corpo vai sempre trabalhar, acionar as fibras musculares que ele está mais acostumado a fazer. Vai lá, está acionando, a sinapse nervosa está lá conectando, está contraindo, relaxando. Isso quem faz do seu cérebro, isso independe de você querer ou não. Ah, vou contrair essa, vou contrair aquela. Não, durante o movimento da corrida ele vai fazendo isso. Só que a depender da maneira como você treina, como você deixa o seu corpo preparado, você pode ter mais... Você pode ter mais fibras musculares na disposição, aquele negócio de ter mais gente no banco de reserva para trocar o time, para o time continuar na mesma velocidade, na mesma pegada. Então, às vezes, você trabalhar uma cadência diferente, você dá uma estimulada diferente no seu organismo. Então, ajuda também a você trabalhar a musculatura de uma forma mais equilibrada durante a prova. É uma estratégia que você pode utilizar. E pode haver, sim, também, com questão de mudança de inclinação, de altimetria, né? Você está subindo, está descendo. Você pode variar um pouco para lá, um pouco para cá, no aumento ou na diminuição da cadência. Mas a ideia é você manter essa cadência sempre linear, ok? Está de state. O seu corpo está sempre atrás do estado estável. O seu corpo está sempre atrás do estado 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 do